Oi gente, agora que eu vi que eu não fiz a introdução pro vídeo, mas essa aqui é a parte 2 da minha mudança aqui e como é que tá os preparativos e etc, mas fique com o vídeo e é isso, eu só esqueci de fazer a introdução Oi gente, tô aqui empacotando, mala aqui e mala ali embaixo, tá vendo ali ó, tá uma bagunça, meu Deus do céu, meu quarto tá uma bagunça são, quanto aqui? 9 da noite e eu tô empacotando pra ir me mudar amanhã se passou um tempinho aqui e o quarto tá um pouquinho melhor, olha aqui ó, olha só, tá um pouco menos cheio mas ainda tem coisa pra guardar, mas é isso, última noite aqui e é noite de mudança, eu tô com um vídeo ali no YouTube aberto aqui mas é isso, eu tô aproveitando aqui os últimos dias e arrumar e tá uma bagunça, mas enfim e voltando agora pra o Frederico do presente deixa eu filmar aqui uns close-up, esse cobertorzinho vai ficar, minha mochila, minha mala, um monte de... isso ali é roupa pra lavar, isso ali é uma sacola ali do Dolarama, isso aqui são umas caixas que eu tenho que empacotar ainda minha mala de mão, minha mala de mão não, minha mala gorda que eu trouxe, mais uma caixa a lâmpada fica, isso aqui fica, os óleos aqui, não era pra ter aberto, mas eu abri, então o gimbal tá aqui, comida, o Google Home tá ali, essa cadeira fica e o travesseiro é a única coisa que eu levo mas enfim esse aqui é o processo, tá uma bagunça, mas já dá pra ver como é que tá indo e amanhã de manhã eu encerro com vocês porque... porque são exatamente... mas enfim, amanhã eu volto com vocês pra mostrarem como é que foi o dia da mudança Oi gente, sou eu do futuro aqui e tá ficando assim o quarto, olha aqui ó, vou ser pra vocês a cama já me diz, fiz da cama, ali coisinha assim básica, minha fita e as minhas coisas aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho olha só aqui ó, como é que tá, a situação minha mala aqui, tudo que eu tenho aqui, tudo que eu trouxe e que comprei, tá tudo aqui nesse setor aqui minha vida tá nesse setorzinho aqui bonitinho travesseiro ali ali é coisa de comida, mala de... não, essa aqui é o saco que tem saco dentro do saco dentro do saco que é saco utilizável, minha mala de mão, minha mala de... de despachar algumas caixas aqui eu tenho que fechar essa aqui, mas eu ainda tenho que comer, então não tem motivo de eu fechar isso aqui ainda e tá ficando assim olha só três meses se passaram e eu tô indo embora como pode melhorar olha aqui ó o espelhozinho, eu não tô com o gimbal aqui, porque o gimbal já tá guardado mas é isso oi eu tenho que dar uma limpada também, né, você tem que tirar o pó e etc mas enfim é isso a minha mudança tudo pronto pra me mudar vou sentir muita falta desse lugar até pelas memórias assim que trouxe eu tive alguns problemas assim, mas quem não teve problema, né gente e agora que eu vi que tá enquadrando aqui muito isso aqui, ó mas eu queria pra mostrar pra vocês que a única coisa que eu não guardei foi isso aqui, ó isso aqui é um que faz fogo e eu não dá pra guardar isso aqui porque se isso aqui prensar na mala pega fogo não dá pra guardar isso aqui dentro da mala porque se aí tiver alguma coisa aqui prensar, né porque vai pegar fogo, não dá eu vou ter que levar isso aqui na mão então é por isso que fico aqui enquadrado deixa eu enquadrar aqui pra vocês mas enfim tá tudo pronto e eu só tô esperando minha carona chegar e quando eu tiver lá eu vou fazer um videozinho assim mostrando ele assim um pôr do sol lá que é bem bonito fica perto de um rio assim, bem bonitinho e eu mostro pra vocês assim vai ficar muito bom e eu vou fazer o vídeo lá mas enfim muita gratidão a esse lugar e voltando pro Fred do passado, futuro, presente, sei lá tudo certinho agora tá tudo empacotado, tudo bonitinho tá na hora de ir mas enfim muito obrigado por terem assistido o vídeo se gostaram, curtem, comentem e compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho Pessoal da TV Mon, muito obrigado pela sua audiência e nos vemos na próxima e esse é o resultado aqui do final da mudança como pode melhorar muita gratidão a esse lugar e é isso tô emocionado muita gratidão muita, muita mesmo muita, muita mesmo e aí e aí